Mó atiração, inventário, patrocínio forte, armamento, bloco E quando eu tinha só o microfone na mão, ai delegado Deixo os MC de lado, nós temos nosso salário Não pedi a sua ajuda quando falta o pão Eu sei o motivo da sua tristeza, cadê os fatos? Põe na mesa, MC não é bandido, eu sou revolução Culpado por de alguns tirar a tristeza, os menos dá a certeza Que a melhora vem, mesmo sem revolver a mão Não vão conseguir alienar, a nossa história a sujar O funk hoje salva vidas, para de forjar É fácil agora querer falar, que nós paga de ostentar Mas na nossa pior fase, quem que tava lá? Os corruptos tão inventando papel, humilhamos de bem E se fazem de bom réu, minha inspiração foi sempre Ver o Ariel, neguinho do cacheta e o da leste Que é monstro e tá no céu Os corruptos tão inventando papel, humilhamos de bem E se fazem de bom réu, minha inspiração foi sempre Ver o Ariel, neguinho do cacheta e o da leste Que é monstro e tá no céu É mó atiração, te inventaram, patrocínio forte Armamento bloco, e quando eu tinha só microfone na mão Ai delegado, deixo os MC de lado Nós temos nosso salário Não pedi a sua ajuda quando faltou pão Aí família daquele jeitão Acompanha, essa semana vai sair muito trampo no canal do meu parceiro Eric Zene Original Aí, terça, quinta e sábado, sete horas Só me dei pesado